Olá meu amigo, olá minha amiga, condutor, condutora de pesado. A história de hoje é a história dos gansos. A partir desse momento, quando você estiver dirigindo aí pelas estradas do mundo afora, ao olhar para o céu e ver os gansos voando em V, você vai entender a sabedoria dos gansos. Nós aprendemos todos os dias e aprendemos com tudo e com todos, nas situações mais simples da vida, há um aprendizado. E nós precisamos estar dispostos a crescer, a evoluir com cada aprendizado da vida. E eu espero que a história de hoje possa trazer para você esse benefício de aprender com os gansos. Então vamos lá. Quando os gansos voam em V, cientificamente comprovado que eles baterem as asas, principalmente o da frente, que é o líder, faz um corte, um vácuo no vento e os pássaros de trás têm mais força. Isso, numa soma total, eles têm um alcance 71% maior de aproveitamento no voo, que é uma ave que voa sozinha. Essa estratégia que foi criada pelas aves faz com que elas voam mais longe. E o interessante disso é que quando a ave que está à frente, o ganso que está à frente, se cansa, ele recua e automaticamente um outro que está no grupo assume a liderança e continue fazendo o movimento, porque o da frente se cansa mais, é por isso que ele é o líder, e ele volta para trás e fica ali, junto com o bando também, aproveitando aquele vácuo de 71% do aproveitamento do voo. Se uma dessas aves sai do bando e vai voar sozinha, logo ela sente um impacto e ela fica para trás, porque não há esse aproveitamento. Uma outra curiosidade é que quando uma dessas aves que está no bando passa mal e tende a cair, e duas outras aves descem junto com ela ao solo e ficam com ela até que ela se recupere ou que perca a sua vida. Então, veja que o trabalho em equipe das aves é fenomenal, é interessante e traz para nós aqui muitos ensinamentos e eu quero elencar quatro apenas para você, condutor de pesados. A nossa empresa, onde nós trabalhamos, existe lá um líder. E você sabia que o líder cansa também? Porque às vezes é ele que tem toda a responsabilidade, é ele que está levando toda a carga, é ele que está sendo pressionado, é ele que está sendo cobrado, e muitas vezes não tem quem o substitua. Agora, quando você é motorista, é um motorista inteligente e faz parte da equipe, você faz com que o esforço do líder seja melhor. Ou quem sabe, se você se preparar, você pode até ter condição de substituir o líder ou de ajudar o líder. O que nós aprendemos com a história dos gansos é o seguinte, em primeiro lugar, aprender a trabalhar em equipe é fundamental. Não existe o grupo, não haveria condição das aves voarem em V, se tivesse apenas uma ave egoísta, se tivesse uma ave que pensasse apenas nela. Então, o trabalho em equipe é muito importante. O 71% de aumento de resultado na sua empresa, menos quebra de caminhão, cargas entregues mais rápido, isso é o esforço de todos os condutores inteligentes que representam esse gansom, que lá no final vai fazer com que a empresa tenha um melhor resultado. E esse melhor resultado, certamente, será o resultado de todos. Em que sentido? A empresa vai investir mais em caminhões? A empresa pode dar mais gratificações? Não sei o que pode acontecer. Cada empresa tem sua filosofia, mas o importante é pensar na coletividade. Nós aprendemos também que, às vezes, é necessário substituir o líder. O líder, às vezes, se cansa. Às vezes, o líder está enfraquecido e precisa ter alguém ali que tenha capacidade para substituir o líder. Você está se desenvolvendo, motorista, para se tornar um líder na oficina, no operacional, um instrutor de motoristas? Está desenvolvendo para isso, para ter capacidade de substituir o líder? Outra coisa que aprendemos aqui é que os gansos que estão atrás, eles gansnam, eu acredito que é essa palavra, mas falam na língua dos gansos, motivando os gansos que estão à frente para que continuem. Você é aquele que fica atrás reclamando, puxando a equipe para trás, ou é aquele que fica ali, vamos em frente, vamos em frente, o vento está forte, as nuvens estão pesadas, o tempo está mal, mas vamos embora, vamos embora, vamos embora, a gente consegue. Estamos aqui, somos uma equipe. Você é esse condutor que trabalha nessa condição de inspirar seus colegas? E o mais importante, às vezes, é necessário desistir. Uma dessas aves vai ter que descer. E você, motorista, quando algumas dessas aves, algum desses condutores aí que fazem parte da equipe, desistir por algum problema pessoal, financeiro, profissional que seja, alguma doença, ele desistir. Você está disposto a apoiar, ajudar, estar com ele ali, junto com ele? Aquele motorista que já foi líder, aquele motorista que esteve ali motivando, eu estou falando desse condutor profissional aí, ele tem, por alguma razão, que desistir do bando. Você está disposto a servi-lo, a ajudá-lo, a motivá-lo ali, ficar com ele até que ele se recupere? Então, eu espero que você aprenda nessa lição. Nós não somos melhores do que ninguém. Melhor do que o nosso chefe, melhor do que a empresa, nós temos que fazer parte da equipe para sermos apenas uma equipe. Ajudar a empresa, sim, ajudar os colegas, sim, ajudar o líder, sim, estar disposto a servir. Eu não sei como é que você pensa, eu não sei o seu ponto de vista, como você foi criado. O egoísmo não leva ninguém a nada. Vamos aprender com o ganso. Quando nós aproveitamos o nosso esforço em equipe, andamos na visão da empresa, as aves resolveram voar em V. qual é a regra e a norma da sua empresa. Então, siga a regra, então siga o líder, faça aquilo que essa empresa determinou. Se você quer fazer parte dessa equipe, se você quer fazer parte desse bando, é necessário que siga o líder. Tá bem? Espero que você tenha gostado dessa história e quando olhar para o céu agora, quando estiver dirigindo, aprenda com os GANS. Até a próxima história.